O fatídico dia do meu sofrimento começa quando eu chego em casa Querida, cheguei! Foi quando encontrei o corpo dilacerado do amor da minha vida Toda a minha energia foi direcionada pro meu grito de negação e lamento Liberdade! Fui em direção ao quarto do bebê Ao passo que eu vi o pranto da criança O meu sonho de libertação se esvaía Papai, me dá leitinho Mas que merda! A METER SCO Mais um dia, mais um episódio Tamo lá no Max Payne Tá lá, rapaziada Mais um dia aí Máximo Pênis aqui, novamente Ó o mijo aí, ó Max Payne Awards Isso aqui que o Bini achou que era mijo, mano Cara, mijo, cara Que isso Se tu mijar essa cor, mano, é muito espinaf Quando tu come muito espinafre, tá ligado? Uhum Inclusive o espinafre não dá pra comer demais, sabia? Por quê? Ele tem uma substância lá que pode ser prejudicial pros rins, se não me engano Tem que ter um cuidado no consumo de espinafre Que isso Caralho E eu achava... Se for fraco? Eu achava que você podia socar espinafre na bunda até a vontade, tá ligado? Eu só não me engano é o jeito que tu prepara Que tem como tirar fora esse negócio químico aí dele Ah, tipo uma piscina É uma doidinha É uma paradinha dele mesmo E o Popeye? Ah, o Popeye era a maconha, né? Ele fazia amor com... Aquilo lá não era espinafre não Ele fazia amor com a maconha Ele fazia amor com a maconha A Oliva Palito era o negócio de pilar o Beck dele O Beck tem um vídeo do... Tem, tem falando de maconha Do Rodrigo Góes Verdade Ele fala do Whindersson, aí ele fala Meu diagnóstico Meu diagnóstico? É isso que ele fala É, acho que é meu diagnóstico Não, é meu... Meu veredito Como é que é? Meu veredito? Maconheiro Aí ele começa a sorrir muito assim Ele fala É brincadeira Vai em frente, garoto Você vai vencer alguma coisa assim Maconheiro Não, você tá ligado, né? O que o Whindersson fez? O quê? Fumou maconha? Bolou o maior baseado do Brasil O quê? Aham Do tamanho do Cristo Redentor Um baseado que daria pro Cristo Redentor fumar E ele fumou Caralho No palco Caralho Pô, mas aí tem que ter muito Pra cair maconha Ah, cara O maluco tem um jato Ah, ele é rico, né? O cara tem um jato, mano É Ele tem um jato E eu tô dando uma jatada Ó, ele tem o jato Os dois a 200 km por hora Qual que é a minha jatada? Minha jatada a 80 km por hora Pô, na moral Peraí, 200 km por hora Caralho Sérgio Que pôde, Sérgio Uma jatada a 200 km por hora Quirômetros Ia derrubar dois prédios, eu acho Cara Qual é a velocidade de uma bala? Porque eu sei que se tu toma um tiro mesmo de colete Tu ainda sai voando É Mano O quê? Eu devia ter imaginado, né, cara? Como? Ó Pesquisa aí, pesquisa aí Força de uma bala É, velocidade de uma bala Sei lá Só pra gente saber Eu acho que é 5 miligramas 2.412 km por hora Caralho Quase duas vezes Tá, então ia precisar dessa velocidade Aí pra tu dar Quase duas vezes a velocidade do gordo do Gemma Quase duas vezes eu gostaria disso Pô, ia ser muito foda, mano É mais rápido do que o fome, mano Por que tu falou de ti em terceira pessoa? Quem é Gemma Tá escrito no texto, mano Isso é quem goza poderoso, hein Ah, então Caralho, o Vitor O Vitor fala que ele tem o pito pequeno É tipo um canhão de mão, mano É pequenininho, mas é poderoso Hum Pode crer Sava Mano, por que a gente pega avião, carro Por que a gente não faz uns revolvers gigantes Monta em cima da pistola E atira Genial Não, monta em cima da bala Não, pera aí, tu vai montar É, você monta em cima da pistola Vale pra ganhar Lá ele Cara O cara vai fazer uma pistola gigante só pra montar em cima Enquanto ela atira, deslizando o cu dele Vai montando a pistola, leva uma rajada Caralho, foi automático Eu falei de montar, tinha que falar pistola Valeu a pena, valeu a pena fazer essa zoeira Pessoa, eu vou pro Japão Dá um tirão de sniper Nossa, lembra como foi difícil isso daqui Caralho, sim Caralho Mano, como assim? Era pro teclado ser mais difícil, cara Vini Vini Se liga nessa parte Nossa, isso daí não faz sentido O cara indo pro easter egg Por que você tá indo pro easter egg, mano? A porta tá aberta aqui pra ficar claro hoje Verdade Era fechado no play 2 Nossa, cara Era fechado e isso daqui Sim Cara, isso daqui é muito nada a ver Tipo, no play 2 que você tá jogando Porque é muito ruim de fazer isso aqui Que eu acabei de fazer Não parecia nem um pouco que ele tava seguindo Caralho Que tinha que seguir mesmo Que isso Tu se diverte, né? Tu se diverte Tu se diverte, né? Cara, quase Mano, pula e aperta esse botão Não tem como fazer isso? Será? Pra fazer mais alto ainda Ah, pula aí e depois dá o time Ah, acho que não Eu acho que o 3 dá Aí, ó Rockstar Games Arminha aqui, cara Tá, vamos lá nessa porra Essa ideia do gem me lembrou a ideia que eu tive já uma vez de mudar a medicina, né? Trocar, deixar a medicina É, mudar a medicina pra deixar os médicos armados Já mencionei isso aqui Por que? Como assim? Dando azulzinho pra eles? Não, tipo assim Ai, tô com uma dor na perna Pum Tiro A cabeça Ah Execução sumária Acabar louco a dor do cara Não, é a medicina do futuro Se é pra aqueles casos que tu sabe que o cara não tem salvação, né? Em vez de médicos ser vão ter É tipo, ah, sei lá Câncer nervosão Aí, ao invés de tu avisar pra família da pessoa, tu pega e dá um tiro na pessoa e dá um tiro na família Olha só É, cara Porque, pô, ninguém quer ser a pessoa Os médicos sempre falam isso Ah, não quero ser a pessoa que vai dar a notícia ruim Não quero ter que dar a notícia ruim Então, pronto, tem que dar a notícia ruim Então você vai dar a bala nervosa Exatamente Não, mas eu fico pensando em umas doenças mais, umas coisas mais banal assim Tipo, ai, que dor na minha perna Pum Execução Tá maluco Ou tu morre um, ou tu morre um, ou tu morre um, ou tu morre um enfermeiro ou tu vive o suficiente pra se tornar um assassino Um médico assassino Ah Um advogado Nossa, o que que é pior? Ou tu morre um músico ou tu vive o suficiente pra se tornar um advogado Nossa, tá maluco Nossa, advogado acho que é uma das piores raças do mundo Se liga, se liga, se liga Toca Que? Uau, 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 uai, uau Bastar? Que porra de som é esse, mano? Mano, a banda é de anão, mano Olha a altura que tá os microfones Na moral Tá na altura boa Tá na altura do Max, hein? Caralho, parece que o Max é anão É baixinho, mano Acho que o Max deve ter 1,60 Eu acho que... Tô achando que tu é anão, cara Cara, o Max tem 5 metros, mano A perspectiva do game que não colabora Eu acho que é isso mesmo Que isso? Olha Que legal É tipo um rock Será que isso é uma referência Aquela banda? É quê? É tipo um rock Aquela banda Kiss? Não O Slayer Que tá escrito Slay ali Kiss the Sis É verdade Ah, pode ser Choosers of the Slay Pode ser que seja uma referência Conheci o Slayer no Salt Park Cara, eu achei que tinha que entrar aqui mesmo, hein? Tem tudo no Salt Park Não, eu acho que tu vai aí e depois volta aí Acho que é só um lugar pra pisar na guitarra mesmo Porque eu lembro que você veio e voltou É muito importante É, eu piso na guitarra e se libera todas as portas Nossa, pior que eu sonhei com uma parada assim essa noite, mano Ih, caralho Qual foi o sonho mais louco? Tiramez, vai, fala isso Eu sonhei que eu tinha voltado a tocar em banda, mano Eu acho que era lá, hein? E aí... Era lá, era lá Tocar nas minhas bandas? Vou ter que tocar nas bandas do Jean Que isso? É Não, eu tinha voltado a tocar em banda E aí tipo, eu tinha voltado a usar o Instagram, né? Porque eu não uso Aí tipo, com nada Começaram a postar foto minha automaticamente Foto que eu não tinha postado Eu fiquei aqui pro resto Ixi Aquele noiadão no sonho Primeiro que eu não tava entendendo nada Você achou que seu... Seu Instagram foi hackeado? Então, só que eram fotos que eu já tinha tirado Eu fiquei, ué Eu tô postando fotos sem saber Foi, foi bizarro E daí... Caralho... Isso tudo só porque tu fez a live lá pelado? É Ah, agora foi, mano Que merda essa? Fiz live pelado, Jean Que isso... Nossa... Que desgosto Porra, porque tu deu? Joguei horrível, mano Joguei horrível, joguei horrível Porque tu deu? Porque tu deu? Caralho, mas porque tu fez live peladão? Ah, deu vontade Eu só achei que tinha morrido, cara Três choques Tu gosta de ficar pelado à toa? Não Eu não gosto de ficar pelado Não, mas eu fiz a... Tá ligado, hein? Aí sim Formiga entra, né? Eu nunca tinha feito live com... Com webcam e eu fiz esses dias Foi maneiro Que isso, pelado! É, mano, pelado Caralho, mano Pera, tu descrito a formiga? É, a formiga entra Tinha que ficar peladão, a formiga entra Pera, quer? É Nossa, esses dias tinha uma... Uma coisa de formiga Formigueiro no traseiro O nome do episódio Formigueiro no traseiro E eu tamanduá E eu tamanduá Caralho Ou um tamanduá deve... Né Melhor não falar isso, né? É, melhor não Se cu se chamar formigueiro Pode pôr meu nome de tamanduá Tamanduá bandeira LGBT Tamanduá bandeira LGBT Alguém viu o cara caindo lá de cima e morrendo? Não Se cu se chamar tamanduá... Não Se cu sujo... Se cu cheio de terra sujo podre se chamar tamanduá... Não Formigueiro Isso Se cu podre todo sujo se chamar formigueiro pode me chamar de tamanduá fezes Ah... Pode me chamar de tamanduá de traseiro Isso Tamanduá de fezes eu falei Mas a gente já falou tamanduáides Tamanduáides é bom Tô amanduáides Graças a Deus Tô amanduáides Porra Certeza Pior que hoje em dia, mano É Maravilhoso ter Aids Né, não tem mais graça pegar Aids hoje em dia É, então... Eu devo dizer que eu acho que não tinha graça também Aids tem graça Tem um pouquinho de graça Como que tem graça? Não Ah Qual é a graça da Aids? Cara, acho que tu tá falando merda aí MEU DEUS Porra, cara, sério? Ah, vai ser... Caralho, buceta Filha da puta Vem cá, então Claudinho e buceta Que isso, só o seu linguajar É a palavra mais proibida do Youtube Eu adoro um Claudinho e buceta Ô, e o filme lá do Claudinho e buceta? Eu vi Eu vi, meu faça Você viu o filme? Eu vi Fizeram o filme deles mesmo? O que que você achou, meu faça? Eu achei da hora Mas eu gosto que ele fala faça Eu vi, meu faça Ah, ele tem língua preta Mano É nosso sonho, meu faça Mas fala assim Eu vi uns comentários falando lá Ah, estão usando as gírias tudo errada Aí tinha um comentário do comentário falando Ué, meu irmão Tu mora em... No lugar aqui que se passa o filme? Aí o outro fala Não Então fica quieto Então fica na tua Caralho 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 Eu vi com a melodia Sim, mas é da hora Cara... Só fiquei triste que no fim, né? É Claudinho foi de... Porra, mano É triste O trailer já é muito triste, cara E fica tocando a cama Nosso sonho não vai terminar É... Vamos ver Um reverb, tá ligado? Eu não vi o filme, não Eu vi o trailer E fiquei em choque Aparece o... Era um grupão, hein? Lupino estava escondido em algum lugar Eu sou suspeito Porque eu acho funk melody O melhor funk É o melhor Sem dúvida Se pá, eu também acho Se pá Aparece o negócio da BL, né? Rasgados de um cu sangrento Deixa eu ver isso aqui Polichinelo? Polichinelo Polichinelo Havia ameaçado Lupino Polichinelo Havia ameaçado meu pinto Pior que quem fez polichinelo sem cueca Sabe do que ele tá falando É, mano É perigoso Por que tu fez polichinelo sem cueca, velho? Qual é, cara? Pô, mas ficar sem cueca é ruim, não, mano É uma obra de ficção, mano Por que eu faria isso? Eu não gosto de ficar sem cueca em nenhum momento da minha vida, mano Só na esteira, mano Massagem no pinto cobrido na mesa Que? Que que é, Max Payne? Pô Canos Ele falou de canos Canos Potestades infernais E deuses das trevas evocados Acho incrível a voz do Max Payne Não parece que ele fala assim, mano Shidori? Isso foi uma referência a Naruto? Onde é que tá escrito? Shidori Eu juro que eu ouvi ele falar Eu tô pesquisando, cara Shidori Eu amentei o volume e ele falou Shidori Rapaziada, Naruto tá em dia Não, não Quem sabe, sabe Porra de Naruto Uh! Esse cenário aí, ó Totalmente Twin Peaks, mano Totalmente Twin Towers, cara Eu falei que o jogo tem várias referências do Twin Peaks Falou Ontem No episódio de hoje Ontem, é Falei ontem 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 no episódio de hoje Vai acabar o episódio Que isso? Quem não dedilhar o like Vai ser dedilhado Depois do bug do milênio O fim do mundo se tornou um clichê Mas quem era... Aí, ó Bug do milênio Bug do milênio foi em 2000 Ele falou do bug do milênio É, o jogo é pós 2000 mesmo Caralho Esse jogo deve ser tipo Entre 2000 e 2001 mesmo, cara Pra ter as torres gêmeas lá Que foi o maior bug do milênio, né não? Bug do milênio Oxi Falei Amig Está absurdo Sabe? Não entendem Que meus estudos mexicanos são rossos Pronto lá na tua terra Global É sobre o teu Amor não vão Qual é o seu Existir Aqueles erro Eram falando que a clima Só tem quanto os sinos Tem tudo de bombo Do corre um atalto Barbaro Coatim e belão Iggy Psicc O Drugs Não é triste, já peguei aqui no barco a Liberty City Eu sou monático, já tá subindo Eu nunca o nome de Liberty City, vocês vão sentir o meu limite de luz Já vou direto pro clube de strip, vejo o DJ-stand e cantor de ouro Esse é o meu sonho, é o American Dream? Mas se esse drama tiver lintinho Essa cidade vai ver o seu fim Vai sofrer pela fúria do Guiô Muito obrigado, primo, muito obrigado Por fim, até que o nosso tempo está de caputido Ficar na mesa, de uma bonita E se emociona, sem nada, mano Quanto não tem inimigo, esse drama Aqui nos estantes a vida é bom, é? Me tira uma bosta, tô dormindo, só vai, puteca nas costas E a máfia inteira atrás de mim, eu te ouvi uma confia Tudo porque sou um primo lixo, que tiro de grana pra jogar por lixo Mallory, Michel, larga a house pra jogar Vamos ir, não é lixo, depois por tu pagar Tu pagar, vai pagar, uma ceba, bem gelada Porque teu primo não tem grana, é um fudido e não paga Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri